Começamos com o futebol. Um gol aos 48 minutos do segundo tempo. Não deixou Marília estrear com derrota na Série C do Brasileirão. O Cristiúma, nervoso, não ameaçou o acuado Marília no primeiro tempo. Fortes emoções mesmo, só na segunda etapa. Blitz geral do Tigre aos 9 minutos. Zulu perdeu essa chance na cara do gol. Nos dois escanteios seguintes, Júlio César chutou forte e o zagueiro salvou em cima da linha. Depois foi a vez de Kempis cabecear a bola que tocou na trave e foi para fora. O gol do time catarinense só saiu aos 37 minutos. Zulu escorou de cabeça para Danilo Santos. 1x0 o Cristiúma. Mas o castigo do Tigre veio nos acréscimos. Aos 47 o Marília empatou, depois da falta e da cabeçada de Cris. Final, Cristiúma 1, Marília também 1. Ocupamos bem os espaços defensivos e dificultamos. Faltou ter matado, ter feito o segundo gol. Já tinha acabado a partida.